Papo de criminalista, o seu Instagram da advocacia criminal, aqui é o ponto de encontro dos advogados criminalistas. Aqui é a trincheira de defesa da advocacia criminal e do Estado Democrático de Direito. O artigo 311 do Código de Processo Penal recebeu uma modificação com a Lei 13.964, de 2019, e diz que o juiz não pode decretar prisão preventiva de ofício, ou seja, ele só pode decretar prisão preventiva quando há uma representação da autoridade policial para a decretação, ou então o requerimento do Ministério Público para que isso ocorra. De ofício, de esponte própria, não pode. Mas nós temos um confronto aí de leis. Aliás, o Brasil é uma coisa, viu? Nós precisamos ser estudados por alienígenas, porque terráqueos não vão entender isso aqui. O artigo 310, que está sendo usado muito agora por causa da pandemia, e não estão ocorrendo as necessárias audiências de custódia, diz que o juiz, ao analisar o auto de prisão em flagrante, pode converter o flagrante em prisão preventiva. Aí está o drible. O que é converter? Converter, na verdade, é uma dissimulação da decretação da prisão preventiva. Isso não tem a menor dúvida. Se o artigo 311 diz que não pode haver a decretação de ofício, vem o 310 e diz que na análise que ele tem que fazer da prisão em flagrante, ele pode decretar prisão preventiva. Ou seja, um artigo anula o outro. E nós estamos no sistema acusatório. Aliás, essa Constituição Federal tão achincalhada, tão agredida diariamente, minuto a minuto, por todas as esferas do Poder Judiciário, contempla o sistema acusatório, que, na verdade, dificilmente os juízes cumprem o sistema acusatório. Tanto em primeira instância, quanto em segunda instância, quanto em terceira e quarta. Então, nós temos aí julgados do STJ e do STF, infelizmente, aliás, deste ano, do ministro Marco Aurélio. O Marco Aurélio é uma coisa, é uma na crava, outra na ferradura. Dizendo que uma coisa é decretar prisão preventiva, outra coisa é converter a prisão em flagrante e em preventiva. Questão de semântica, adorar a pílula, porque o efeito é o mesmo. Este é o problema. O efeito é o mesmo. Mas, todo advogado criminalista está acostumado às dificuldades e nós não podemos relaxar nesse quesito. Temos que ser persistentes, temos que ser resilientes e lutar por isso. Uma outra, que podemos chamar até de exceção, é o artigo 315 do Código de Processo Penal, que diz que o juiz poderá, aliás, o 316, perdão, o juiz poderá, aliás, eu estou confundido aqui, não sei se é o 315 ou o 316, que ele poderá, é o 316, no curso da ação, revogar de ofício ou a requerimento das partes a prisão preventiva. Mas, se houver motivos para, novamente, se decretar a prisão preventiva, ele não precisa ouvir ninguém. Ele decreta e está acabado. Nesse mesmo artigo 316, nós temos uma outra pegadinha, que é o seu parágrafo único, que diz, a cada 90 dias, a autoridade que decretou a prisão preventiva, ela tem que renovar. Porque, se não renovar, a prisão que era legal passa a ser ilegal. Também já deram um drible nisso. Já tem decisões do STF, do STJ, dizendo que não, que esse prazo é um prazo... É o drible. É o jeitinho. Que nós não podemos aceitar. E essas leis só irão valer se nós, advogados, persistirmos na sua validade, que não se deixem negar vigência à lei por essas questões de interpretação. É o solipsismo. Cada juiz, cada ministro, cada desembargador tem lá o seu código de processo pessoal e o seu entendimento solipsista. É isso aí. Papo de criminalista. A gente volta. Um grande abraço.